Este Deus é tremendo, forte, não falha Pra salvar o homem, Deus entra na fornária Deus já entrou na fornária Olha só que mulher linda, maravilhosa Adoro o rei Quando eu preciso, chamo por ele Ele te ouve, te atende É fiel, não me esqueceu Vai me ajudar Companheiro, melhor abrigo Deus verdadeiro, melhor abrigo Maravilhoso, maravilhoso Jesus, leão de Judá Este Deus é tremendo Forte, não falha Pra salvar o homem, entra até em fornária É poderoso, é poderoso Manda um anjo Pra me guardar Pois arida Não, não tem tempestade Que ele não acalme Ele na bonança Alegra a minha alma Desse hora da glória E me deu vitória aqui hoje Só por me amar Se tu precisas Chame por ele Ele te ouve Te atende Te atende É fiel Manda anjos Pra te guardar Companheiro Companheiro Companheiro, melhor abrigo Não está só Não está só Vai com você Seu nome é Jesus Dono da vida Leão de Judá Esse Deus Este Deus É tremendo É tremendo É tremendo É tremendo É tremendo É poderoso Deus mandou Mandou um anjo Pra mim Não, não tem tempestade Que ele não acalme Ele na bonança Alegra a minha alma Desse hora da glória E me deu vitória aqui hoje Porque Só por me amar Este Deus É tremendo É tremendo É tremendo É tremendo É tremendo É tremendo É poderoso Mandou um anjo Pra me guardar Pois a vida Não Não, 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 não Não, não, não Alegra a minha alma Desse hora da glória Me deu vitória Porque Pois a vida Desse hora da glória Me deu vitória Me deu vitória Agora clame pelo nome de Jesus Vamos lá Jesus 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 É Jesus Desse hora da glória Desse hora da glória Me deu vitória Aqui hoje Só por me amar Desse o lado da glória Que amor é esse? Tchau Tchau E...